Abertura Tudo tem sal necessário Nosso carro Como... Eu faço ao de forno Prepara, relaxa Itala é muito louco Essa festa tá bombando Está na chuva Que cai sobre a terra Abre os braços E me abraça Me abraça Quero te ver A poder, a poder e a luz De você não voltar Pode pesar e esquecer E acha que é só seu Se você quiser Você me usa Levanta a cabeça e para de chorar Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Você simplesmente usou e abusou Só vou dizer palavras, palavras O que é que eu faço? Quero ter você pra mim Alçou 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 Vira, 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 vira De ver o meu olhar, tanto pra citar Pra sempre Quando eu quero uma raiz Eu vou pra Goiás O sábado à noite Assistindo TV Pra sair da sua vida 3, 2, 1 O que falta em você sou eu Sou eu Não vou pagar a ninguém Dinheiro não é Dinheiro não é Bom saber Mas qual foi a parte que ficou incompreendida A outra folha leva a fall apart Aonde está Verá o mar se abrir Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu A outra folha A outra folha O som de poder Eu te perdi Para dar um tempo Aí ela chora, 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 chora e nada me diz Do tipo que ainda vai ser enata por um grande amor Descarta a altura do monte que a frente está Não quero mais Ficar parado aqui Eu vou fazer mais É uma folha Perdoa os brincadores Se der polícia, culpa é sua Preciso tanto dos teus braços pra me aquecer A solidão que brinca e entra Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Eu quero te ver Uma noite sorrindo, meu mundo caindo É proibida fumar Diga se te deixei faltar amor I'm gonna prosseguir I'm gonna prosseguir Toma o meu coração E aí E aí E aí E aí E aí E aí No ar 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 Seja feliz O Jesus no final Se você esquecer Quem roubou você de mim Uhuuuh Uhuuuh Do céu O que é fazer Estabalhaço Serau das musicas O O Não dá, não dá, sem ela Jesus Pra que dar um fim ao fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor É o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu Há um lugar especial, um lugar em domingo Onde eu vou, é o meu, é o meu Todo domínio Eu vou, é o meu, é o meu Eu não vou negar Eu nunca quis brincar com o seu coração Quem que se ficou o seu próprio filho Pra outra pessoa viver Sim, eu sou Sim, eu sou O meu Kind of rage O meu, é o meu Vou, é o meu Ouve Euünü Eu, quero Eu sei que você Amém Save from me Não me desampar Vou cantar Aleluia! É salvação! Você vale muito, você vale muito mais pra Deus! É o último abraço! É o último abraço! É o último abraço! Por amor e também! É o último abraço! É o último abraço! É o último abraço! Mas morte é um dobro! Diz que é tempo de provisão! Ao rei! Não há que seja os feitos! Não há que seja os feitos! Nós não há que seja o rei! Uh, out of the way Youtube! É o próximo abraço! Com outras emoções! Coração! A-A-A-A-A Que A-A-A-A-A Que A-A-A-A-A Que A-A-A-A-A Que A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Pelo que você está me julgando Não há ilusão De onde enxergar e chorar Não é só chorar, deixa despe... Sem nada de falar, tem o que tem que dizer Assim que eu... Eu tenho... Amor Jesus Cristo mudou meu abenço Está menos a conforme O amor Ainda é a liberdade Música 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 Música